E aí galerinha, são 18 horas, estamos aqui na avenida, na rodovia Ianguera Hoje dia é 7 de março de 2015 Pelo que eu estou vendo tem um acidente ali na frente Ih rapaz, a coisa não é muito pequena não, tem até um guindaste lá Essas retas aí, o pessoal abusa da velocidade Abusa do Whatsapp, abusa de tudo Complicado, o que aconteceu ali com o caminhão ou com o carro, será? Olha a carreta tanque ali O cara entrou no canteiro Se perdeu Estão destombando ele Estão destombando ele É um truque Nacional gás, de gás ainda Isso O cara se arrebentou tudo Perigoso, perigoso galera Vamos cuidar, vamos tomar cuidado Amor pela vida galera Vamos devagar Vamos lá Prima Vão Prima Obrigado.